Bom, pessoal, nossa sexta assuntagem aqui, essa parceria que está indo super bem do Doge Club com o professor Lodete, que também é sócio, então está tudo em casa a bagunça. E nosso sexto encontro hoje é confusão. Confusão, então deixei um monte de texto aí na tela para conseguir assimilar. Mas o que vem acontecendo? Muita discussão sobre a nova legislação, a evolução da legislação sobre a gasolina. Como todo mundo aqui usa bastante gasolina, é bom ter em mente o que está acontecendo e o que mudou de uns tempos para cá. Então, quem estipula qual é a formulação da nossa gasolina é a Agência Nacional do Petróleo, a ANP. Ela que diz qual é a fórmula que tem que ter. Então, em 23 de janeiro, ela reclassificou como é medida ou como é divulgada a octanagem da gasolina no Brasil. O que é a octanagem? O combustível é uma sopa, a gasolina no caso, são aí 300 moléculas diferentes. E uma molécula que é usada para determinar a octanagem é essa aqui, a iso-octana. É essa molécula aqui. O que tem molécula de hidrocarboneto? Tem carbono e hidrogênio. Daí eles vão se combinando, recombinando e dependendo do tamanho da cadeia aqui, maior é a minha molécula. Então, é um C8H18, essa iso-octana. Por isso que é octanagem, de 8 ali. E vem daqui o termo. Ok? Então, para a gente divulgar qual que é a capacidade que o combustível tem de resistir à compressão, e sem entrar em ignição espontânea, que daí é batida de pino, existem dois métodos. Que é o ROM, que é Research Octane Number, é um método de pesquisa de laboratório. E o método MON, que é Motor Engine Number, Octane Number, que é o MON. Então, são metodologias usadas. O ROM vem muito sendo usado na Europa, que é aqui do laboratório, que é o número mais alto. O Brasil, até então, vinha usando o mesmo que os americanos, que é uma média. Que é o de motor mais laboratório, divide por dois e dava essa octanagem média. Então, isso que mudou. Um exemplo. A nossa octanagem, se eu for medida pelo método motor, dava 82 octanas. E se fosse pela de laboratório, 93. E se fosse pelo método americano, ia ser uma mais outra, divide por dois, dava 87. Então, o Brasil, até então, vinha usando isso aqui. E agora passa a divulgar esse aqui. Então, o número vai ficar um pouco maior. Mas não é que a octanagem da gasolina mudou. Outra coisa na gasolina vai mudar, a gente vê adiante. Então, mudou a metodologia. Isso é importante de a gente saber. Não vai lá dar muito grau e avanço no teu motor, porque achando que tem mais octanagem vai dar ruim. Então, qual que é a primeira coisa que realmente o pessoal tem falando? Que vai dar mais eficiência, vai dar maior ganho, se não é a octanagem que mudou. O que mudou é isso aqui. Uma densidade mínima. Isso ainda não tinha uma determinação. Não existia. Então, o pessoal estava podendo adulterar, formular, vir com um petróleo bem mais leve. Então, a densidade de energia que entrava no meu motor era menor por litro que ele tomava. Então, o que é a densidade? É a massa sobre o volume, que a gente chama por Rho. Isso é densidade. Então, isso aí vai melhorar agora, porque tem um batente inferior. Então, o que é que é na prática? Eu posso pisar um pouquinho menos para o motor gerar o mesmo torque. Então, o que ele estipula agora, que é 715 gramas por litro. Então, isso aqui é muito bom. Muito bom mesmo. Porque vai evitar de ter... A adulteração até pode ter, né? Mas é um pouco mais difícil de fazer, um pouco mais caro. Aí tem que ver se vale a pena, né? Então, o pessoal está usando muito agora... Antes usava densímetro só para etanol, porque tinha daí lá a densidade mínima. A gente via lá no posto o densímetro do etanol, que era para o cara não colocar muita água, que é a água mais densa que o etanol. Então, o meu densímetro lá estava calibrado para etanol com 8% de água, né? Não sei se vocês sabem, né, pessoal? Mas o etanol, ele tem uma propriedade chamada higroscopia. Ou seja, ele absorve a humilidade do ar. Então, na bomba de combustível, quando a gente vai abastecer o carro a álcool, né? Ele já vem com 8% de água, que é o etanol hidratado. Então, a água que ele ia absorver já vem absorvida, 8%. E o etanol que ele mistura na gasolina, a gente chama de etanol anidro. Que é o etanol que não tem esse 8% de água na constituição. Senão, eu ia separar de fase. Eu ia ter água no fundo do tanque, se eu botasse, né? Fizesse a mistura com o etanol. Então, quando a gente pega o etanol de posto mais a gasolina, então, eu posso ter um pouquinho de tendência, às vezes, de separar de fase. Pode acontecer, né? Então, quando eu faço o rabo de galo no carro, pode ser que aconteça. Geralmente, não dá tempo a gente estar usando o carro e não é problema, né? Então, isso aqui é uma novidade. Isso aqui vem beneficiar bastante. Então, o motor pode ser que tenha um ganho aí de economia, né? Sobretudo em carros mais modernos, mais novos, que aproveitam bem a taxa de compressão. Carro turbo, tem um monte de tecnologia envolvida aí. Então, ele pode usufruir mais. No nosso carro antigo, talvez eu perceba alguma coisa. Porém, o que o nosso carro antigo gosta, né? Que a gente mexe bastante, que é no ponto. A octanagem, essa não vai mudar. Uma pergunta, Júlio, anterior ali. Você falou ali, quando se diz da qualidade da gasolina, do petróleo usado. Então, é por isso que, muitas vezes, certos petróleos não podem dar gasolina, por causa dessa densidade. É isso? Sim. Tem postos de petróleo que ele é muito denso. Um bruto mais para óleo diesel, mais para o querosene. Ah, denso demais até. É, denso demais até. Outros são melhores para a gasolina. São mais nobres, são mais leves. Então, dependendo do país que se está importando, você tem o que se chama de brand. Um grant. E você tem aí uma mistura desse grant. Entre o leve e o pesado. Exatamente. Para chegar no ponto. Exatamente. E para fazer isso aí, é daí a refinaria, né? O pessoal pega uma amostra de um, a amostra de outro e vai fazendo, vamos dizer assim, a sopa, né? E muda muito. Só que às vezes tem essa gasolina formulada, essas coisas aí, né? Que o pessoal podia ter um combustível de várias fontes, adicionando vários componentes que tinham a mesma propriedade que a gasolina. Mas isso aí é um outro tema, né? Que dá para depois também conversar sobre essa tal de gasolina formulada, né? Ok. E, bom. E daí, né? Essa classificação da octanagem, ó. Então, o padrão de classificação mudou. Saiu do norte-americano para o europeu. Então, não mudou a exigência da octanagem. Quando o pessoal falar que a gasolina é melhor que dá mais economia, é por causa da densidade. Não por causa da octanagem. Mas, se o pessoal da refinaria quiser fazer mais octanagem, pelo mesmo preço, a gente gosta, né? Então, um índice que é para retermos, né? Antes, a gasolina comum e aditivada era a média lá, né? 87, ó. Essa média aqui, ó. Ops. Mon mais rom por 2. Então, é essa média aqui que a gente ouvia falar. Agora, com a resolução 807, 93, né? E é o que a gente vê na Europa, né? Então, a premium vem para 98, né? A gasolina melhor. Então, daí a gente vê outra designação, que são das gasolinas com alta octanagem. Daí, para quem tem motor mais nervoso, carro com motor mais high performance, elas estão aí na faixa dos 102 de octanagem. O que não é nada mal, né? Não sei se alguém já colocou realmente no motor, numa de alta octanagem, e daí foi lá e regulou o motor para aquela gasolina, ele realmente percebe ganhos, né? Ou alguém tem um carro aí com motor feito para essa gasolina aqui, quando anda com essa, o carro anda meio degradado, né? A sonda, o sensor vive ativando e o carro fica meio manqueando. Aí, quando você passa para uma gasolina melhor, né? Aí você consegue extrair toda a performance dele. E existem padrões, se olhar na NP, na Petrobras, você tem vários índices, ó. Uma gasolina, ela tem um monte de coisas que eu preciso olhar, né? Olha, fala aqui, ó, teor de etanol. Olha aqui, ó, massa específica, ó. Isso aqui eu peguei antes, ó. Anotar, né? Cadê? É isso que mudou, isso que era ruim, ó. Então, o cara não tinha o valor mínimo. Olha na Europa, ó, né? Lembrando que no Brasil agora é 715. Então, bem parecida lá com a Europa, né? Ó, índice de octano motor, ó. Mon, que é o que a gente vai, né? Viu lá na fórmula, ó. 8,2, 8,5 Europa. IAD, que era a média. Então, ó, já sei entender, né? Que era a média dos dois. Pressão de vapor, isso aqui, é quanto que ela é volátil, né? E, ó, o enxofre também tem bem pouco. 50 ppm é quase nada, né? O enxofre tem bem pouco pra não estragar o catalisador, né? Benzeno, que é um negócio malvado. Ó, tem limitação. Silício também, ele, ó, não tem a mínima, né? E hidrocarbonetos, que é o tipo de, ó. Aromático é esses que dão bastante cheiro na gasolina. Olefinas e saturados. Então, aqui é só anotar. Então, a gasolina é uma sopa enorme, a qual o pessoal vai fazendo essa mistura aí, né? Então, eu não posso falar que uma gasolina é de um jeito ou de outro só um componente. São aí, ó, 200 moléculas. Molécula pequenininha, por exemplo, 4, é aquela gasolina boa, né? Bem leve. É aquela que faz partir bem no frio, né? Pega bem de manhã cedo. Isso que me ajuda, essas frações leves, né? Da gasolina que me ajudam a ter sempre um motor bem esperto. E vai até 12, quase chegando na querosene. Então, quando a minha gasolina fica muito tempo no tanque, fica lá esquecida, ou então uma gasolina de alta octanagem num posto de gasolina que nunca sai, eu falei com o posto da esquina aqui, ele falou, olha, essa gasolina de alta octanagem aqui chega de 3 em 3 meses, né? Puxa vida, a gente conversou na outra live, né? Isso que é o problema. E eu perguntei, qual é a gasolina comum? Ah, não, vem todo dia. Então, o negócio é ter gasolina nova. Então, quando aquela gasolina de alta octanagem fica o tempo todo esquecida lá no posto, essas 4, 5, 6 carbones vão tudo embora. Fica só a parte pesada. E daí o motor não queima direito, vira uma borra, né? Fica aquela confusão toda no tanque, custa pra funcionar. Então, é uma porcaria. E olha aqui, ó. De 30 a 225 graus, então ela vai evaporar a gasolina. Então, é uma solta. Já o álcool, né? O álcool, ó, C2H5OH, é uma molécula só. Uma só, no caso do nosso etanol, né? E eu botei aqui, 8%, 7% d'água. Então, por isso que é difícil esse cara aqui, ó, começar a evaporar. Porque o etanol que vai no posto é uma molécula só. E ela só começa a evaporar bem a partir de 70 graus. Então, isso é um problema sério, né? Todo mundo aqui que tem cabelo branco já passou por carro álcool no frio e no inverno e sabe muito bem o que eu tô falando, né? Então, o etanol é um combustível de origem verde, né? Renovável, captura CO2 da atmosfera e é uma molécula só. Esse cara tem propriedades bem distintas. Que é o que vamos olhar aqui, né? Essa figura aqui, ó. O que ele tem bem distinto, né? Aqui é a minha octanagem, né? O etanol, né? Ele tem uma alta capacidade de resistir à autoinflamação. Ou seja, ele tem uma octanagem elevada, né? Passa de 110. Então, ele é muito bom. E por quê? Pra evitar a autoinflamação, né? Normalmente, quando eu dou muito ponto no meu motor, por exemplo, sei lá, botei aqui, né? Quem é acostumado, botei 40 graus de avanço. Cara, o meu pistão tava longe ainda, ó. Né? Muito longe. Dei, já coloco energia, calor. Esse meu combustível ficou muito tempo esperando, né? O fogo chegar e o fogo não chegava, porque a vela mandou muito cedo. Então, ele entra em combustão espontânea aqui, ó. E aqui fica muito quente. Muito quente mesmo. Tanto é que faz isso aqui, ó. Derrete. O meu motor, quando tá em carga e derrete aqui em cima, o fogo todo passa pra baixo. Então, ele derrete o pistão. Isso aqui é de uma Kombi com um blower de um amigo meu, que faltou alimentação. Ela ficou super pobre, super quente e fez isso. Com detonação, acontece a mesma coisa. Fica muito quente e começa a pegar fogo espontaneamente por aqui. O pistão é de alumínio, desmancha e o fogo vem aqui e come o resto, né? E foi bem nessa região aqui que aconteceu. E tu também tem, se olhar por cima do pistão, nessa frente onde se encontra aqui o meu fogo, tu também tem uma zona de pressão muito elevada, que vai judiando, vamos dizer assim, da superfície do pistão e ele acaba quebrando, furando, acaba detonando, né? Isso é um problema sério. Qual que é a minha ideia? Minha vela central, a mesma distância o fogo tem pra ir de um lado ou do outro. Então, isso é bom do motor reme, né? Que a vela é bem no centro. Já nossos motores do Dodge, do Averick, mais antigo, a vela é no canto. Então, o fogo aqui tem um percurso muito grande, ó. Então, ele começa a dar autoinflamação aqui. Então, o motor com vela central é muito bom. O fogo tem o mesmo caminho, é uma combustão melhor e evita que aconteça essa parte aqui de autoinflamação. Olha aqui a pressão, ó. Aqui é o tempo e aqui é a pressão. Olha como ela faz, ó. Dispara, isso aí quebra tudo. Então, quando eu falo de octanagem, é isso aí. E o etanol, ele é muito bom pra isso aí, né? Por ser elevada. Então, por isso que o pessoal pode dar mais avanço no motor etanol que o motor a gasolina. Por exemplo, né? Eu tenho uma regulagem aqui, ó. Aqui é o meu torque, ó. Então, quanto eu dou mais avanço, normalmente o meu motor cresce mais. Fica mais performance, né? Tem mais potência por causa do meu torque. Então, eu vou dando avanço, por exemplo, né? Vou dando ponto lá e meu motor, opa, deu isso aqui de torque. Deu mais um pouco de avanço. Mais um pouco de torque. Deu mais avanço. Mais torque. Aí, eu cheguei aqui, ó. Dei avanço, começou o motor a castanhar tudo, fazer uma confusão, né? Cara, eu tô usando gasolina. Gasolina de octanagem ruim. Então, eu não posso dar o avanço pra minha máxima performance do meu motor, ó. Eu tenho que deixar o avanço por aqui assim, ó. Em vez de eu vir aqui de torque, eu venho aqui, ó. Sei lá, perdi o que aqui? 4%, 3%, 5%. Vai do combustível, vai do tipo motor. Então, quando eu tô andando na gasolina, quão menor for a octanagem, mais longe daquele torque ótimo eu vou trabalhar. Então, eu vou trabalhar, por exemplo, aqui, aqui, aqui. Então, tem tudo a ver com a minha octanagem. Agora, se eu tenho um combustível que tenha octanagem suficiente, por exemplo, o etanol, né? Ou uma pod, alguma coisa. O limite, aquele que eu tinha aqui, né? Isso aqui é em francês, tá? O Kinoch, tá depois ainda do torque máximo, ó. Então, eu consigo calibrar toda a curva de avanço do meu motor pro torque máximo, naquela condição de rotação, né? Porque o meu combustível, assim, permite. Essa é a grande sacada do motor flex, né? Quando eu tô em gasolina, ele tem esse limite aqui, ó. Então, eu trabalho com o meu torque aqui, com o meu avanço. Quando eu passo pro álcool, opa! Posso dar mais avanço, porque o combustível permite e o meu torque aumenta. Então, eu tenho esse ganho de eficiência aqui, né? Esse ganho de performance. Então, essa aqui que é a sacada, né? Então, quão mais nobre for o meu combustível, mais performance eu posso tirar do meu motor sem correr risco de ter quebras, como a gente mostrou ali no slide anterior, né? Ó, o limite está lá, né? Então, eu avanço, né? Eu tenho que levar em consideração também, né? Pensando na indústria, emissões, né? O caso a gente quando pensa em performance. Conta muito a geometria da câmara. Então, vela central ajuda bastante. Preparação da mistura. Como é o meu circuito de admissão? Como é o desenho de válvula, né? Como é a entrada do meu ar? Como ele mistura essa sopa de ar com combustível? É muito importante pra eu evitar que ele entre em combustão espontânea. Então, a qualidade do ar, ar frio, ar com pouca rugosidade, com pouca curva, né? Um ar que entra turbilhonando, mas entra assim, sem muita, né? Obstáculos. É um ar bem mais eficiente pra o meu motor render, né? E eu posso, então, né? Olhar aqui, ó. Quando o combustível é bom, quando eu começo a dar avanço, eu começo a fazer isso. E quando eu dou avanço demais, ó, só que é curva de pressão, ó. Eu normalmente posso ter aqui 90 bar, aqui eu chego a 150 bar, né? Então, eu começo a quebrar tudo o meu motor. Então, isso aqui que eu uso, o sensor de avanço, o sensor de detonação tem no motor. Quando ele percebe essa vibração aqui, ele vai lá e tira avanço. Capa o motor, o motor fica fraco. E olhando essa figurinha, pode ver, ó. Aqui a rotação, né? Pra cada rotação, eu tenho um avanço ótimo, que é esse cara aqui, né? Ó. Ou então ele mostra onde é que tá o limite de avanço, né? E ele, que é o em vermelho, ó. E ele bota a regulagem dele, ó. Aqui, ó. Sempre dá uma gordura. 1600, 3600, 1200. Então, por isso que forma aqueles mapas 3D bonitos, né? Porque pra cada rotação do meu motor, né? Como, por exemplo, em plena carga, eu tenho um avanço ótimo, né? Se o meu combustível não permite usar o avanço ótimo, ó. Tu vê que aqui, ó. Tá antes do torque máximo, ó. A giro baixo, né? Que é quando esse fenômeno mais se pronuncia. Quando eu tô em giro alto, subindo, ó. Tu vê que esse limite vai lá pra frente, ó. Por quê? Por causa da preparação da mistura. Porque meu ar e combustível mistura bem. Então, a capacidade dele de absorver energia, de reter a compressão é maior. Então, quanto mais eu subir em giro, melhor pra minha combustão, né? E geralmente a gente nota o motor castanhando quando, né? Quando sai da lombada, faz esquina e pisa, né? Motor tchá, 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 naquela castanhada. Então, o sistema de injeção já regula. Então, eu vou lá no meu distribuidor e volta um pouquinho, né? É esse fenômeno aqui que acontece. Então, quando eu tô usando, por exemplo, o etanol, Não tem esse X aqui Esse X está sempre depois Como a gente viu na figura anterior Então o meu combustível permite eu trabalhar sempre No torque máximo Para aquela rotação lá Isso é tudo de bom E tem uma sacada Aproveitar que nós temos ainda 7 minutos e meio Como que a gente fala O álcool O etanol ou o metanol É um combustível oxigenado Ele tem O2 já na fórmula dele O bacana é que combustível oxigenado Tipo eu falei agora Ele queima mesmo com excesso Ou seja, o que a gente precisa fazer Para queimar O carbono, o combustível Mais ar Vai dar lá o CO2 E a vapor d'água O meu combustível, no caso da gasolina, ele não tem oxigênio Então eu preciso colocar tudo do ar Quando o meu combustível, por exemplo, tem oxigênio Ele já traz o ar dele O oxigênio dele Então eu posso colocar um monte de combustível Porque ele já é oxigenado Então eu coloco mais massa de combustível dentro do cilindro Então tem mais desempenho E uma coisa que é bacana Quando eu comparar, por exemplo, a gasolina O etanol com o etanol É quanto de energia ele precisa para evaporar Que é isso aqui, calor de vaporização 480 kJ por kg na gasolina 925 no etanol 1168 no etanol O que você quer dizer? Quando esse cara sai do bico injetor Do carburador em formato de líquido E vira vapor O vapor precisa de energia Energia é a temperatura da região em volta Então o coletor gela no etanol Porque ele absorve muita energia E por isso que quando é frio Ele falha Porque ele não queima Porque ele não evaporou Porque ele não tinha temperatura em volta Para ele absorver E se transformar em vapor Pior ainda é o metanol Então o motor de competição Por exemplo, eu vou fazer o motor com blower Se eu for no metanol O cara é muito bom Porque o blower comprime Mas o metanol expandindo Ele evapora E rouba toda a temperatura Então eu fico lá com 50 graus De temperatura do ar na admissão Isso é muito bom Agora se eu for de blower para gasolina Ela evapora Quase não rouba energia Então o ar entra a 100 graus Aí detona tudo Aí acontece isso aqui Desmancha Quebra Então quando o motor é sobrealimentado Eu quero realmente fazer algo Perigoso Eu tenho que usar pelo menos o etanol Porque essa propriedade dele De evaporar Que rouba a temperatura Ele evita dar a pré-ignição Então eu coloco aqui A relação ar-combustível Olha o metanol 6,5 para 1 Como ele anda com excesso Por exemplo, 20% de excesso Porque ele ainda queima Eu vou trabalhar com 4,5 para 1 Então eu tenho muita energia Para cada litro de cilindro Então o meu motor fica muito forte Então isso é uma sacada Quando eu boto nitrometano Por exemplo No nitrometano também Só que essa relação aqui É menor ainda Na esterometria Ela é 4 para 1 Mas eu consigo andar Por exemplo A 2 para 1 1 para 1 Até ele queima Porque ele é muito oxigenado Então tu imagina A densidade de energia Que eu coloco Dentro do cilindro Quando eu boto um pouco De nitrometano Eu não posso botar nitrometano puro Porque ele é instável Ele vai explodir tudo Não funciona Então o pessoal faz uma mistura Ele bota nitrometano E estabiliza com metanol Uma porção de metanol E esse cara tem a característica De queimar muito rápido Então ele começa a queimar E tuf Detona tudo Então o meu motor Ele meio que funciona A detonação Sabe pessoal Diferente da gasolina Do etanol Que queima um pouco mais devagar Que se deflagra Então isso é uma característica Importante Eu queria fazer uma pergunta O etanol Envelhece Tanto quanto a gasolina Eu sei que você falou Mais lá atrás Mas não envelhece Tanto quanto a gasolina Não O etanol O problema dele É absorver água Sim O que ele absorve É água Absorve Ligroscópico E ele também Entra em Em oxidação Ele entra em reação química Com corpo de carburador Que não é por exemplo Miquelado Né Isso aí Entendi Mas ele Sobrevive muito mais Que a gasolina O problema é a água Nele É um combustível Digamos assim Seria quase o ideal O problema é o consumo dele Sim A razão calorífica dele Ele tem um poder calorífico menor Mas aí tu compensa Que tu coloca mais volume Em termos de energia Na câmera Tu tem igual Só que a sede É pelo menos 30% a mais Que é gasolina Né Então a relação Ar combustível Ela Muda muito Né E nem falo Quando for no etanol Né Chico Aí haja tanque Né Mas boa pergunta Então pessoal Essa propriedade Fantástica do etanol Que é ter Octanagem elevada Poder de vaporização Calor de vaporização Elevado Então Ele aguenta ponto E ele gela a mistura Então quando eu vou fazer um turbo Né No etanol Pô Eu tô com limite de segurança lá Pra não quebrar o meu motor Quando eu vou fazer um turbo Alguma coisa na gasolina É No fio da navalha Tanto é Que a maioria dos motores De competição Tanto no Brasil Quanto fora São A base de álcool Né Álcool no genérico Sim A base de milho Nos Estados Unidos A base aqui Nossa De cana de açúcar Na Europa Usam também Um pouco de Do milho E do álcool Mistolar Mas a base Dos motores De competição Todos São Tirando a Fórmula 1 Acho Talvez O resto A grande maioria Das categorias Andam com álcool Sim Isso é Tudo de bom E tu vê né Tu anda rico Né Chico Aí tu preserva o motor Quem não gosta Quem não gosta de combustível É o É o Lubrificante Mas o resto É bom Pessoal Nós temos um minutinho Para acabar aqui O nosso tempo É Alguma outra pergunta Eu Júlio Eu estava tentando ler Aqui Sobre aquele STP Octane De usar Em vez de usar Uma gasolina Podium Usar uma gasolina Aditivada E colocar O Octane Mas Em alguns Fóruns ali Que eu estava vendo Eles dizem que Não é tão Tão bom No Brasil Porque a gasolina Tem o álcool E daí já vem Já é oxigenada Então Vale a pena Não vale a pena Tem que saber O que que é Esse produto aí Né Se ele Se mistura bem Com o etanol E não vai formar Várias fases Aí no motor Né É o tal do STP Octane Diz que nos Estados Unidos Funciona bem É o que a reportagem Dizia Mas aqui Tem dúvidas A ação do combustível Dele é diferente Né Daí talvez dê certo É bom Sempre Uma alternativa Uma alternativa Para não usar Gasolina velha Né Para não usar Uma pó de um velho Você pode usar Para não oxidar Gasolina Não ficar podre Né Pode usar isso aí Usa a comum Novinha Mais o aditivo Isso é show de bola